Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim aqui falar com vocês sobre o Reiki Aviator, tá? Então eu vim te falar se realmente funciona, se realmente você vai conseguir ganhar dinheiro através dele, tá? Se você vai mesmo conseguir aí jogar e ganhar. Eu vou te falar como eu tô fazendo, tá? Realmente pra poder ganhar e tá lucrando lá dentro, tá? Com esse joguinho, pra você também tá lucrando de verdade. Eu também tenho uma alerta pra poder te passar, tá? Sobre esse robô, pra você não tá jogando seu dinheiro fora e não tá aí se frustrando, tá? O Reiki Aviator você consegue aí ganhar uma boa quantia de dinheiro, tá? Mas lógico que você também não vai ficar do dia pra noite não, tá gente? Eu aconselho você bem devagar. O Reiki Aviator, né? Ele é basicamente um robô, né? Que vai te passar aí todos os sinais, os melhores sinais que ele tiver, os resultados, tá? O Reiki Aviator, gente, ele é o melhor do Brasil, tá? Quando você adquire ele, você não adquire somente o robô, você adquire com vídeo-aulas, tá? Tem várias aulas lá ensinando, você pode ver quantas vezes você quiser no seu tempo, né? Você não precisa ver rápido. Ele vai te ensinar a você pegar os melhores sinais lá dentro. As aulas são tudo passo a passo, são aulas bem curtinhas, tá? Então vale muito a pena, tá? Eu comprei no site oficial, tá? Que é esse que tá aqui embaixo na descrição. Vou tá deixando aqui pra você ir lá, dar uma olhada, tá? Tem um vídeo explicativo, eu aconselho você dar uma olhada nesse vídeo, tá? Lá dentro do site tem tudo explicadinho de como que você vai fazer pra lucrar, tá? Assim que eu comprei, eu já recebi meu acesso. Eu aconselho vocês também, né? Na hora da compra, colocar o e-mail certinho, se tiver ponto, tracinho, colocar tudo certinho pra não ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Gente, eu tô aí lucrando, assim, bastante, né? Pra mim é bastante porque não tinha renda nenhuma. Eu tô lucrando mais ou menos aí 200 reais por dia, tá? Tem dia que eu faço um pouquinho mais. Então assim, no primeiro mês, tá? Eu fiz aí 2.500 reais. Agora eu já tô no final do meu segundo mês e tô beirando aí quase 4.000 reais. Então assim, pra mim, tá sendo muito bom, né? Eu tenho metas, meta mensal e meta diária. Pego a mensal e divido por meta diária, né? E assim eu vou aumentando. Então assim, minha meta é aí, né? Ganhar até 10.000 reais, se Deus quiser. E eu vou conseguir, eu tenho certeza. Então lá dentro, gente, dentro desse robô, ele já te ensina. Tem as aulas que te ensinam tudo como você deve fazer pra poder lucrar. Como eu disse pra vocês, quando você compra, você não compra só um robô, né? Você compra o passo a passo de como que vai funcionar, como que você vai aplicar o método, porque tem o método. Não é só você ir lá e comprar o robô que você vai ganhar dinheiro. Não é assim, você tem que ter o método, né? Uma estratégia pra você tá ali conseguindo ganhar dinheiro pra você não ficar ali uma coisa incontrolável, né? As aulas vão te explicar tudo como que você faz certinho. Muito completo e muito fácil mesmo, tá? E você pode ganhar bastante dinheiro. E o alerta que eu queria passar pra vocês, gente, é o seguinte. Cuidado onde vocês compram. Não é só jogar no Google e apertar em qualquer site. Não é Mercado Livre, não é OLX. Cuidado onde vocês compram. Tem bastante gente perdendo dinheiro com esse robô porque ele tá fazendo muito sucesso. Então assim, gente, então compre somente no site oficial pra você não tá gastando o seu dinheiro. Lá dentro do site oficial tem suporte, tem garantia. Então assim, compra certinho pra vocês não ter dor de cabeça. Ninguém clonar o cartão de crédito de vocês como aconteceu com pessoas que eu já vi. Teve gente que pagou e não recebeu acesso. Então assim, muito cuidado onde vocês compram, tá bom? O site oficial é esse que tá aqui embaixo. É isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Tchau, tchau.